Fala galera do Vivendo no Litoral Sul SP Hoje estamos num lugar especial Estamos aqui no Portinho Em Praia Grande Um parque municipal Que foi todo remodelado Um parque municipal muito frequentado Hoje é sexta-feira Dia 8 de setembro de 2022 Uma quinta-feira Pós-feriado da Independência Aqui tem uma área de churrasqueiras Pessoal fazendo churrasco Em plena quinta-feira Porque na cidade de Santos Na nossa cidade aqui vizinha de Santos É feriado hoje Hoje é dia de Nossa Senhora do Montserrat Padroeira de Santos Então tem muita gente que veio aqui passar O feriado Municipal de Santos Ontem foi feriado da Independência Dia 7 E hoje É feriado na cidade de Santos Em Praia Grande não é feriado E aqui nós mostramos o fundo Do Portinho Que culmina aqui Que acaba Na No braço do mar Aqui onde tem Várias embarcações Muita gente pescando Aqui E ali é a Ponte do Mar Pequeno Que liga Que é a continuação da Imigrantes Que vai desembocar Na nossa cidade de Praia Grande Então aqui Então aqui um lugar bem bacana Bem frequentado Você vê os barcos aqui Tem passeio de barco Tem gente pescando É muito bacana Um lugar turístico bacana Pra gente visitar Aqui na cidade de Praia Grande Sempre agradecendo Galera Hoje nós já temos 143 143 inscritos No Youtube Muito obrigado Por vocês Acreditar na gente E estar assistindo Os nossos vídeos 143 inscritos No Youtube E temos 2 mil É 2 mil Quase 2 mil 500 2 mil 400 e poucos Inscritos No Instagram Então vocês veem Que aqui é um lugar Bem bacana Pra passar com a família É um Destino turístico Aqui da nossa Cidade de Praia Grande E estamos mostrando Aqui nesse vídeo Pra vocês Agradecemos muito Pelos inscritos No Youtube E os inscritos No Instagram Valeu mesmo Pessoal pescando Pessoal brincando Aqui Fazendo seu churrasquinho Muito bacana O portinho aqui Da nossa querida Praia Grande E aqui tem uma Uma tabela De peixes Peixe reis Sardinha Corvina Anchova Aqui algumas informações Sobre os peixes Brasileiros O pessoal aqui Curtindo um rock Curtindo um kiss E é isso aí Aqui a gente tem um restaurante Tem costela no rolete Tem Se eu não me engano Parece que tem Forró Aqui também Tem bastante Tem um Um dia aqui no No portinho Que tem forró Chama forró No mato Não sei se é de terça Ou de segunda Eu vou procurar Me informar Mas É muito bacana Quiosques Só basta reservar Quando É muito feriado Tem que reservar Quando é um feriado Assim prolongado É Tem que reservar E aqui o pessoal Passando Com prancha de surf Windy surf Aqui tem parquinho Para as crianças É um lugar bem legal Vamos atravessar a rua Aqui Vamos Mostrar para vocês Aqui o parquinho E uma outra região De quiosques E o parquinho Todo feito com Eucalipto Com madeira mesmo Muito bacana Aqui mais um 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 lote de quiosque Lá no fundo Tem um campo de futebol Quadra de tênis Muito bacana É isso aí galera Mostrando aqui O nosso portinho De praia grande Um lugar muito Visitado Muito bacana Muito legal E aqui o restaurante Marina do Gaúcho Que é aquele restaurante Que eu mostrei Anteriormente É isso aí galera Obrigado aí por Todo o pessoal Que se inscreveu Que está se inscrevendo Que está Curtindo os vídeos Compartilhando Muito obrigado Até o próximo vídeo Fiquem todos Com Deus Deus proteja Todos Um abraço Tchau